Todo mundo, tenho certeza, já ouviu falar no Titanic, aquele navio enorme que afundou em 1912 lá no Atlântico Norte. Eu já pensei na Kate Winslet e no Leonardo DiCaprio, aquela cena. A clássica, né, dos dois assim? Não, mas isso vocês já sabiam. Mas o que vocês não sabiam é que aqui no Brasil teve uma história bem parecida. Eu não sabia disso. O navio Príncipe das Astúrias, olha lá, Carol, passando atrás da gente, enorme. Ele afundou em Ilha Bela e ficou conhecido como o Titanic Brasileiro. Pois atenção, o Álvaro Garneiro vai contar essa história pra gente. Não é todo mundo que vem pra Ilha Bela vem fazer essa trilha, né? Não. Então esse é o famoso mirante. Esse é o famoso mirante do bairro Fim. O pessoal vem até aqui, vê o pôr do sol, às vezes vem pela manhã, tem gente que vem meditar aqui. Realmente o visual daqui, né? Deve ter qualquer um sem folha. Olha que maravilhoso. Os mais aventureiros encaram a subida até o alto dos 1.048 metros de altura do Pico do Baipi. Mas Álvaro quis parar ali mesmo, nos primeiros 200 metros. Quantas trilhas bacanas eu posso fazer num fim de semana, numa semana de férias aqui? É, bom, tem muitas trilhas em Ilha Bela pra fazer. Tem 365 cachoeiras por dia, uma pra cada dia do ano aí, pra você se divertir, conhecer. Pra curtir mesmo em Ilha Bela, você vai precisar pelo menos de uns 10 dias pra aproveitar legal. Eu vim conhecer aqui uma propriedade que não dá pra passar despercebido aqui em Ilha Bela. Ela é enorme, linda e tem muita história. A gente tá numa fazenda do século XVII, né? Então aqui a gente teve a principal produção como engenho de açúcar, de cana de açúcar. E a gente teve a produção aqui de cachaça. A fazenda Engenho d'Água é um patrimônio histórico de Ilha Bela, tombada em 1945. O lugar tem uma posição privilegiada de frente pro mar. E está muito bem preservado. Hoje é usado em exposições e festivais promovidos pela prefeitura. Nossa, tô vendo a roda d'água. É a mesma desde lá pra trás? É a mesma. Original? Original. Olha que linda. Valeu toda a pena ter entrado aqui. Além da roda d'água e das engrenagens usadas para produzir cachaça, a fazenda conta com outras peças curiosas. A gente tinha aqui também muito forte a moenda de mandioca, né? Ah, então era isso aqui, ó. A gente vai fazendo a moenda dela, vai tirando o caldo que ela tem, pra ela ficar bem seca. E o caldo cai aqui e escorria, tá? Você espremia aqui e corria e cai pra cá. Tá sabendo bastante. Olha aí, é. Bruna, essa garagem tem um carro histórico aqui, já tô vendo. Ford 1932. Primeiro carro que chegou aqui. Não é um carro, né? Um caminhãozinho que chegou em Ilha Bela. Sim, isso mesmo. Em 1932? Em 1932, que ele chegou aqui na Ilha Bela. Não tinha nem balsa nessa época. Ele veio cada pneu numa canoa? Como é que ele chegou aqui? É mais ou menos isso, né? Os relatos que tem é que ele veio através de canoas, né? Olha, um em cada roda. Olha que demais. Eu vou mostrar pra vocês agora um hotel que, quando eu entrei, eu dei aquela piscada e falei, será que eu tô aqui em Ilha Bela ou em Bali, na Indonésia? Porque o conceito todo dele foi inspirado na ilha de Bali. A comparação não é à toa. O grande painel de madeira da recepção foi esculpido em Bali e transportado para a Ilha Bela de Navio. Vieram mais de 30 containers de material de Bali. Essas cadeiras maravilhosas de bambu também vieram de lá. A inspiração asiática está por todos os lados. Em ocasiões especiais, as diárias chegam a 5 mil reais. Aqui você tem uma praia artificial, que é areia mesmo. Você pode tomar sol aqui. Hoje o mar tá bastante revolto. E ali é a praia do hotel. Além das reservas, o hotel trabalha com vendas dos quartos a altos valores. Aqui são 61 apartamentos que são vendidos para os investidores. E eles colocam de volta para o hotel alugar. O apartamento que eu tô, até assustei. Esse é um apartamento de 130 metros, com dois quartos, na bagatela de 4 milhões de reais. Você vê que Ilha Bela tá fervendo. O cenário de Ilha Bela fica ainda mais bonito com o mar e suas inúmeras embarcações espalhadas pela orla. Uma beleza que esconde uma história triste. Que é comparada a uma das maiores tragédias dos mares. Esse príncipe das Astúrias, ele é construído no mesmo estaleiro do Titanic. Foi construído em 1914. Foi feito para levar carga e passageiros de Barcelona até Buenos Aires. Ele chegou a fazer cinco viagens, porém na sua sexta viagem ele veio anaufragar. Daí surge uma lenda, a lenda da história real, que é de que o capitão entrou no arquipélago de Ilha Bela saindo da sua rota e descarregou todo o tesouro. 11 mil toneladas de ouro, pedras preciosas e mais de 40 mil libras esterlinas. E colocou o laranja para continuar com a embarcação, mudando a rota. Porém, não fazia parte dos planos dele. O rapaz que ele deixou pilotando a embarcação bateu e veio afundar. Teve uma explosão logo de cara, o que levou ao naufrágio muito rápido. O naufrágio, que é o maior já registrado na costa brasileira, aconteceu em março de 1916. Cerca de 1.400 pessoas morreram. Sobraram 180 só sobreviventes. E o capitão ninguém encontrou. O capitão nunca foi encontrado, o tesouro nunca foi encontrado, não foi encontrado nenhum risquício do capitão, nem mesmo o seu chapéuzinho. Antes de encerrar a passagem por Ilha Bela, Álvaro quer experimentar a renomada comida do hotel. Ela é feita pelo chefe Tonhão, que também possui um restaurante próprio no centro da cidade. Hoje nós vamos preparar um chile de pescada branca local. Tá. Melhado, com leque de manga, creme de mandioca, vamos fazer um rio disso e enriquecer o prato com alguns camarões que também quer alocar. Peixe com a manga. Hum! Você viu que é um prato simples, muito bem feito e muito bem apresentado. A apresentação dá mais até aquela vontade de saborear. Peixe, manga, purê de batata e camarão. Gente, aproveite aí o restinho do domingo. Bom apetite e até o próximo domingo. No TBT do 50 por 1 desta semana, você vai conhecer os três destinos mais espetaculares que o Álvaro fez na África. Tem comida exótica e muita música no Marrocos. E fornece um mergulho na cultura marroca. Um safário urbano na luxuosa cidade do Cabo. E um passeio por um parque de conservação na Tanzânia. Já sabe, acesse r7.com barra canal Domingo Espetacular ou aponte a câmera do seu celular para o QR Coach. Vem viajar com a gente! Tchau, 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 tchau Obrigado.